Fala galera do canal, na luta contra o rebaixamento, o Vasco tem tempo para trabalhar para fazer ajustes na equipe em função da pausa no Brasileirão por causa da data FIFA. O gigante da colina só volta a campo no dia 16 de setembro, sábado, às 16 horas, de Brasília contra o Fluminense no estádio Newton Santos, pela 23ª rodada da competição nacional. Enquanto o treinador Ramon Dias segue trabalhando de olho no clássico carioca, a diretoria do Cruz Maltino está trabalhando para deixar o elenco do clube da colina mais forte e neste sábado, 9, acertou a contratação em definitivo do atacante VGT, que chegou ao time de São Januário em agosto por empréstimo de um ano junto ao Belgrano, da Argentina. A informação foi dada da compra de VGT pelo canal Atenção Vascaínos. Não foi revelado o valor da aquisição e nem o tempo do novo contrato. Entretanto, no vínculo de empréstimo a opção de compra estava estipulado em 1,1 milhão de dólares, 5,4 milhões de reais, na cotação atual. Com isso a SAF do Vasco garante por mais tempo a permanência do atacante que caiu nas graças da torcida. Há pouco tempo no Cruz Maltino, VGT causou impacto imediato na equipe de Ramon Dias e vem ajudando o time carioca na reação no Campeonato Brasileiro. O gigante da colina fez 8 pontos nos últimos 5 jogos disputados e desde que chegou, o atacante de 34 anos fez 3 gols. Ele se tornou peça-chave no Vasco. Bom galera esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixe seu like e comentem aqui o que vocês acharam e inscreva-se no canal.